Com a proibição de eventos durante a pandemia, as tradicionais festas juninas do Nordeste não devem acontecer pelo segundo ano seguido. Isso deve causar um prejuízo de mais de um bilhão de reais. Pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de evitar aglomerações, os festejos juninos não devem acontecer na Bahia. Para o cantor Zelito Miranda, com mais de 30 anos de carreira, é um baque muito grande. Não só para ele, mas para todo mundo envolvido nesse processo. Claro que financeiramente também é um problema gravíssimo, porque são inúmeras famílias, inúmeros artistas, produtores, empresários, toda a cadeia produtiva. Na Bahia, o cancelamento dos festejos juninos do ano passado fez com que mais de meio bilhão de reais não fosse movimentado. Em 2019, quase 50 mil empregos foram gerados e nada disso será possível agora em 2021. Toda a região Nordeste é afetada. Geralmente, no mês de maio, os grandes artistas já estão com as agendas lotadas e em junho é um show atrás do outro. Os festejos juninos movimentam a economia dos nove estados do Nordeste. Só que se a gente pegar apenas as grandes festas aqui da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, juntos, o prejuízo supera a marca de um bilhão de reais. Em Campina Grande, na Paraíba, que realiza todos os anos a maior festa junina do mundo, superando a marca de um milhão e meio de pessoas em média, participando dos 30 dias do evento, já confirmou a realização de um projeto virtual. Zelito Miranda, que alcançou milhares de pessoas nos shows virtuais que realizou no ano passado, já está com o repertório pronto, mantendo viva a chama da alegria que só o forró pode trazer em um momento tão complicado. Eu acho que, quando voltar, eu acho que vai ser o melhor show do planeta que eu vou fazer, viu? Eu estou doido por ele. Beijar é bom, é coisa todo pra danar.